Passou então a palavra, ainda em breves comunicações, ao deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhora presidente. Bom, essa semana nós fomos surpreendidos por notícias que têm elogiado todos nós com relação ao Palácio do Planalto. Lula e seu desgoverno, numa tentativa de blindagem pessoal para impedir a investigação dos atos do 8 de janeiro, tem subornado deputados parlamentares com 60 milhões de emendas do orçamento secreto para que retirem a assinatura dessa CPMI. E agora nós estamos sendo surpreendidos por notícias piores. Ontem foi divulgado pela Globo News e agora pelo Estadão. Então o governo está se esforçando para tentar barrar, está pressionando parlamentares de partidos próximos ou de partidos da base, ou até da União Brasil, a retirar essas assinaturas que foram dadas. Quem não retirar essas assinaturas não vai poder fazer as indicações para essas estatais. Tem estatais com orçamento bilionário. Governo Lula oferece cargos de segundo escalão para barrar CPI sobre atos golpistas. Eu não entendo que medo é esse de Lula e seu desgoverno, de uma apuração que vai favorecer a todos a justiça, justiça pelos inocentes e contra os culpados. Mas esses cargos e essas emendas estão sendo oferecidos para quem? Vamos analisar. Os deputados de partidos de esquerda não assinaram essa CPMI. Quem assinou essa CPMI foram os deputados de direita, os deputados conservadores, aliados do presidente Bolsonaro e os deputados de centro. E para quem ele está oferecendo então essas emendas do orçamento secreto e esses cargos de segundo escalão são para os deputados de partidos de centro que compõem sua base. Não basta os 37 ministérios para conseguir que retirem as suas assinaturas? Tem que oferecer emenda do orçamento secreto? Tem que oferecer cargo do segundo escalão para o centrão? Veja bem, pessoal. Lula é a verdadeira tchutchuca do centrão. Está abrindo as pernas para o centrão para conseguir barrar essa investigação dos atos do 8 de janeiro. É isso que está acontecendo. E todo mundo fica quieto. Eu lembro que Lula acusava, a esquerda acusava Jair Bolsonaro de tchutchuca do centrão. E aqui agora ele está virando a mocinha do centrão. E ontem eu fiz um desafio aqui. Estão falando de fazer CPI de joias. Vamos fazer então. Passem a lista para nós assinarmos. Mas assinem a lista da CPMI. Vamos trocar assinaturas. Vamos ver se tem coragem de assinar a CPMI do 8 de janeiro. E a gente assina a CPI das joias. Vão ter coragem ou vão ficar só no discurso? Obrigado. Obrigada. Obrigada.